114, processo 48.500.428.2011.17 Análise do termo de intimação nº 1027 de 2012, lavrado pela SFG, com a proposta de aplicação de pena de revogação da autorização detida pela Santana do Araguaia Energia S.A. para plantar e operar a usina termoelétrica Santana do Araguaia 1, localizada no município de Santana do Araguaia, no estado do Pará, concedida por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia 873 de 2010. Diretor relator, doutor Romeu Danuzete Fofino. Em 9 de abril de 2010, foi comercializada no segundo leilão de energia de sistemas isolados energia da UTE Santana do Araguaia 1, para o atendimento da localidade Barreira, do Campo e Santana do Araguaia, para suprimento entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2026. Em 29 de outubro de 2010, a empresa Santana do Araguaia Energia S.A. foi autorizada por meio da portaria 873 de 2010, Ministério de Minas e Energia, a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da usina Santana do Araguaia 1, com 34 megawatts de capacidade instalada, utilizando cavaco ou resíduo de madeira como combustível. Tal ato prevê o início da operação comercial da 1ª unidade geradora em 30 de novembro de 2011 e da 2ª unidade geradora em 31 de dezembro do mesmo ano. Em 19 de julho de 2011, foi autorizado o enquadramento da Santana do Araguaia na subrogação dos benefícios da CCC, referente ao TE Santana do Araguaia. Não com relação à potência instalada da usina, mas sim considerando apenas a potência necessária para atendimento do mercado dos dois municípios, Barreira do Campo e Santana do Araguaia, de 14 megawatts, considerando o critério de atendimento N-1. Também se deliberou que o benefício da subrogação deveria ser repassado aos preços do contrato de comercialização de energia elétrica em um sistema isolado. Em 11 de outubro de 2011, o empreendedor apresentou para análise da SFG a revisão preliminar do cronograma de implantação da UTE em razão de alegados atrasos no processo de licenciamento ambiental. Nessa ocasião, a empresa previu a emissão de licença de instalação para novembro de 2011 e a operação comercial da usina para agosto de 2012. Em 4 de novembro de 2011, a empresa requereu à superintendência de concessão e autorização de geração a alteração da capacidade instalada da UTE, visando adequar-se à potência associada com o processo de subrogação e à prorrogação do respectivo cronograma de implantação. Em 10 de janeiro de 2012, a SFG emitiu nota técnica, desculpa, TN, pelo descumprimento dos marcos do cronograma de implantação da referida UTE. Em 2 de fevereiro de 2012, a Santana do Araguaia apresentou sua manifestação ao citado TN, argumentando que o atraso era decorrente de dificuldades no processo de licenciamento ambiental em razão da alteração das condições para a subrogação nos benefícios da CCC. Em 7 de março de 2012, a CELPA encaminhou à SFG, cópia de carta da Santana do Araguaia, datada de 29 de novembro de 2011, onde essa afirma que estava em tratativas com o ANEL, com o objetivo de solicitar a revogação de sua outorga, uma vez que o projeto não estaria alcançando a viabilidade econômica inicialmente vislumbrada em decorrência de alteração à vida no repasse do benefício da subrogação da CCC. Em 23 de março de 2012, a SFG questionou à empresa se já havia sido formalizada a solicitação de revogação da outorga. Em 25 de maio, a SCG declarou como suspensa a análise do requerimento de aplicação de ampliação da alteração do cronograma da UTE Santana do Araguaia, ficando a prosseguimento da análise dos pleitos condicionada à apresentação de diversos documentos e esclarecimentos. Em 17 de setembro de 2012, a SCG informou à Santana do Araguaia o arquivamento do processo referente ao pleito de capacidade instalada e do cronograma de implantação da UTE em face da não apresentação da documentação necessária à análise. Já em 29 de novembro de 2012, a SFG lavrou o termo de intimação 1027, propondo a aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantar e operar a UTE pelo descumprimento de cronogramas, obrigações e encargos decorrentes de sua autorização. Em 13 de dezembro de 2012, a Santana do Araguaia solicitou à SCG a alteração de características técnicas de prorrogação do cronograma para implantação da UTE na condição apresentou, na ocasião apresentou carta que teria encaminhado à CELPA solicitando a desconsideração de sua correspondência acerca das tratativas para revogação de sua autorização. A manutenção dos respectivos contratos e a anuência da concessionária para alteração das características técnicas do cronograma de implantação da usina. Em 19 de dezembro de 2012, o empreendedor encaminhou duas defesas administrativas, a sua defesa administrativa ao termo de intimação, solicitando um, o sobreestamento do termo de intimação até o posicionamento da agência quanto ao seu requerimento referente a alterações técnicas e prorrogação do cronograma da UTE protocolizado em 13 de dezembro de 2012 e o arquivamento do termo de intimação ao final do processo. Em 15 de março de 2013, a ACEM decidiu não homologar os contratos celebrados entre a Santana do Araguaia e a CELPA. Em 19 de março de 2013, a SFG determinou a Santana do Araguaia e o protocolo da ANEL de cópia da íntegra do processo de licençamento ambiental da UTE Santana do Araguaia em trâmite na Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Governo do Estado do Pará, o qual não foi entregue. Em 23 de abril de 2013, a SFG apresentou nova manifestação sobre o tema, mantendo a proposta apresentada, ou seja, a revogação do autor. É o relatório. Procuradoria? Trata-se aqui de proposta de análise de termos de intimação para revogação de autorização. Essa competência da ANEL, estabelecida no artigo 17 do decreto 2335 de 97, foi examinada a minuta de resolução autorizativa de revogação da minuta de resolução pela Procuradoria e entende, importante, que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. A decisão da SFG de lavar o termo de intimação com a proposta de revogação da autorização para implantar e operar a UTE, foi motivada pelo total descumprimento do cronograma de implantação, pelo licenciamento ambiental iniciado em atendimento aos condicionantes da LP 727-2010, não se mostrar mais válido em face do novo arranjo da usina, pelo fato de o agente ter chegado a declarar seu desinteresse na execução do projeto e a inviabilidade do empreendimento, e pela ausência de manifestação da Santana do Araguai, quanto da suspensão do processo referente à alteração do cronograma e das características técnicas do empreendimento. A empresa, em seu recurso, declarou que mantém seu interesse em implantar a usina, o que estaria demonstrado pelo fato de ter renovado a respectiva garantia de fiel cumprimento. Aclareceu ainda que a alteração da capacidade instalada da central conduzirá à viabilidade financeira do empreendimento. Sobre a renovação da garantia, lembro que se trata de obrigação do agente e que sua inobservância, no momento adequado, enseja a sua execução. Assim, tal fato não é suficiente para demonstrar o interesse do agente na implantação da usina. Ademais, há no processo, manifestação da própria Santana do Araguai, em que essa declara a CELPA estar em tratativos com o ANEL, com o objetivo de solicitar a revogação de sua outorga, uma vez que o projeto não estava alcançando a viabilidade econômica inicialmente vislumbrada em decorrência da alteração à vida no repasse dos benefícios da subrogação da CCC. Ainda em sua manifestação ao termo de notificação, 012-2012, a empresa reafirmou que as negociações para adequação do novo arranjo proposto, compreendendo a adequação do licenciamento ambiental e o atendimento do critério N-1, se mostraram insuficientes à viabilidade econômica financeira do projeto em face do repasse da CCC aos preços do contrato. Em seu recurso, a Santana do Araguai busca justificar tal posicionamento com o decorrente de um momentâneo temor de que a decisão da ANEL, ao deferir a subrogação da CCC, apenas parcial, inviabilizaria o projeto, o que já foi afastado pela requerente após exames mais aprofundados. Entretanto, lembro que, ao ser questionada anteriormente pela SFG sobre as mencionadas tratativas para a revogação de sua outorga, a Santana do Araguai manteve-se silente. Nesse mesmo sentido, com relação ao pedido de alteração da capacidade de cronograma, a empresa não encaminhou as informações solicitadas pela SCG, nem se manifestou quando essa superintendência decidiu encerrar esse processo. Ademais, também não se pronunciou quando determinação da SFG de remessa de cópia do processo de licenciamento ambiental da UTE. Assim, entendo que a manifestação da empresa Acelpa e a UTN, sua displicença com relação ao atendimento das diversas demandas desta agência, e o fato de só ter se representado o pleito de alteração do cronograma e de características técnicas da usina após a emissão do termo de intimação, propondo a revogação de sua autorização, caracterizam a inexistência de efetivo interesse da Santana do Araguai na implantação do empreendimento em questão. A empresa, em sua manifestação ao termo de intimação, busca justificar o atraso verificado pela ocorrência de excludente responsabilidade relacionados aos seguintes temas. Então, alega a empresa que ocorreu atraso na emissão de sua autógrafa, prevista para 15 de setembro de 2010 e emitida apenas em 1 de novembro de 2010, que atrasa na emissão de licença de instalação da usina, cujo requerimento foi protocolado em 4 de abril de 2011, até o momento não obtida. Atraso no processo de concessão de subrogação, solicitado em 24 de junho de 2010 e concedido apenas em 19 de julho de 2011. Por último, alega que atraso na elaboração dos termos aditivos com novos valores dos contratos pela SRGI 100, conforme determinado pela diretoria da ANEL em 19 de julho de 2011, quando dada a liberação sobre subrogação da CCCI e até hoje não realizada. Sobre a mora do processo de censamento ambiental, a SFG considera que tal fato, se comprovado, poderia justificar o atraso na implantação da usina. Nesse sentido, conforme citado anteriormente, essa superintendência requeriu o encaminhamento do processo de censamento ambiental com o objetivo de analisar a situação descrita pela empresa. Entretanto, a empresa não apresentou qualquer manifestação e, dessa forma, não há como comprovar alegações apresentadas. Destaco que a empresa encontra-se com sua LP vencida, não tendo sido protocolado até o momento sua renovação ou a própria LI. Sobre o atraso na elaboração dos novos contratos, a SEM e a SRG esclareceram que não deram andamento à questão pela declaração da empresa que estaria solicitando a revogação de sua outorra. Lembro, mais uma vez, que, quando questionada a respeito pela SFG, a empresa não apresentou qualquer manifestação. Sobre o atraso no processo de subrogação da CCC, esclareço que, logo após o pedido de Santana do Araguai, foi publicado o despacho 7.246-2010, o qual estabeleceu condicionantes em relação à subrogação da CCC. Tal fato ensejou a realização de discussões e elaboração de pareceres e notas técnicos, enfrentando a possibilidade e a forma de concessão desse benefício à luz desse novo normativo. Entretanto, em nenhum momento nos pedidos de prorrogação do prazo efetuado três e quatro meses após a decisão da ANEL sobre a subrogação da CCC, a Santana do Araguai justifica a necessidade de alteração do cronograma por esse alegado atraso, argumentando que tal necessidade deveu-se ao atraso no processo de licenciamento ambiental e à necessidade de revisão das características técnicas da usina. Ademais, conforme foi observado pela SEM e pela SFG, a decisão de buscar o subsídio da CCC após a realização do leilão foi iniciativa exclusiva da empresa, uma vez que a mesma poderia ter optado por não ter solicitado esse benefício e, em contrapartida, ter evitado a redução do preço da energia dos contratos. No entanto, essa prorrogativa não foi exercida pela interessada. Verifico ainda que, ao longo de todo o período para a deliberação dessa questão, a Santana do Araguai não conseguiu avançar, por exemplo, na questão do licenciamento ambiental da usina. Destaco que, depois de 22 meses de concessão da subrogação da CCC, as obras ainda não foram iniciadas. Assim, esse período de análise até a deliberação não teve qualquer influência sobre o marco inicial das obras da usina e não pode ser utilizado como justificativa para o atraso verificado. Nesse cenário, ainda que se confirmasse o atraso na emissão da outorga de 47 dias, tal fato não justificaria o atraso, até o momento, de cerca de 500 dias para o início da operação da usina. Vale ainda destacar que a SCG determinou a execução da garantia de fiel cumprimento do empreendimento pelo atraso verificado sobre a não homologação dos contratos pela SEM, baseado na manifestação de intenção por parte do agente de solicitar a revogação de sua outorga, cabe orientar à SEM que futuras decisões desse sentido devem ser fundamentadas em atos desta agência, permanecendo o agente responsável por seu compromisso até deliberação em sentido contrário por essa diretoria colegiada. Aqui eu faço essa ressalva porque não entendo que deva ser motivo suficiente a SEM não fazer a homologação do contrato porque tem conhecimento de uma manifestação de interesse do agente. Eu acho que ele tem que homologar, até porque o agente agora está alegando que o atraso foi porque não houve a homologação do contrato. Então, estou sugerindo aqui que a SEM não deixe de fazer aquilo que é competência dela fazer só com base numa intenção do agente. Assim, concluo que deve ser acatada a proposta de revogação da autorização. Então, do exposto do que consta do processo, voto por aplicar a penalidade de revogação da autorização da usina termoelétrica Santana do Araguai 1 conforme o termo de intimação 1027-2012 lavrado pela SFG em decorrência do descumprimento pela empresa Santana do Araguai Energia SA das obrigações constantes da portaria MME nº 873 de 29 de outubro de 2010. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por aplicar a penalidade de revogação da autorização da usina termoelétrica Santana do Araguai conforme o termo de intimação 1027-2012 lavrado pela SFG em decorrência do descumprimento pela empresa das obrigações constantes da portaria 8-73 de 29 de outubro de 2010. Próximo item.